Fala pessoal, Deio Tambasco falando, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu DailyCast 16. Estou muito empenhado neste projeto diário de conteúdo e tem sido muito bom, porque todos os dias eu tenho me empenhado em preparar material para vocês e quem aprende mais com isso sou eu. A gente sabe que a melhor forma de aprender é ensinando, porque a gente faz, de uma forma ou outra, todos os processos necessários para isso. Hoje eu tenho um assunto muito legal para você, que é como ter uma carreira sustentável. A gente se preocupa muito com hoje, a gente quer estourar na carreira ou no ministério, mas a gente às vezes se esquece que o tempo passa. Eu mesmo sou exemplo disso, 46 anos de idade, 32 de carreira. Ou seja, 32 anos passaram e muita gente pode ter até menos do que isso de idade, né? Ou seja, quando você nasceu, provavelmente eu estava tocando guitarra. Mas tem gente também que está na estrada há muito mais tempo que eu, então não vou me usar de exemplo ou não estou me colocando melhor ou pior do que ninguém, tá bom? Então, antes da gente começar esse assunto, eu queria que você me ajudasse dando um curtir e compartilhando o canal e clicando no sininho aí do YouTube, porque isso faz com que a gente seja favorecido junto aos algoritmos da rede social. O podcast eu não sei dizer para você se funciona dessa forma, como que trabalham os algoritmos, né? Mas tudo bem, ajuda nesse sentido, porque a gente faz o canal crescer e você pode me ajudar a compartilhar também assuntos relevantes para seus amigos artistas. O meu foco é mentoria para artistas cristãos, ok? Bom, vamos ao assunto, né gente? Muitos artistas simplesmente somem do cenário. Já reparou? De repente você tem revistas falando, eu poderia citar nomes, mas eu acho que seria indelicado. De repente você vê um cara num programa de TV ou numa capa de revista, que as gravadoras realmente fazem isso com seus artistas, mas de repente esse cara some e você, às vezes é tanta gente no cenário e você acaba se apegando a um novo ídolo, né? Vamos dizer assim. E acaba esquecendo que aquela pessoa que você gostava tanto desapareceu. Eu lembro da minha época, antes de eu começar na música, os caras que eu curtia eram Adhemar de Campos, Azaf Borba, Vencedores por Cristo, Som Maior e Rebanhão. Agora, tinha muito mais gente. Tinha uma banda chamada Banda Reluz, tinha muitas outras bandas. O fato é que, hoje, muitos desses caras ainda estão na ativa, muitos sumiram, mas ainda se ouve falar de Adhemar de Campos, de Azaf Borba, pode ver. E o que faz dessas pessoas, estou falando esses dois nomes porque me vem à mente, mas tem muito mais gente. Mas o que faz dessas pessoas, pessoas ainda lembradas ou ainda na ativa, quando as pessoas fazem congressos de louvor, de adoração ou do tema característico de cada um deles, sempre lembram de colocá-los. E esses caras se tornaram grandes referências, de forma que acabam sendo palestrantes ou oradores oficiais dos eventos anuais, dos maiores eventos de louvor, de adoração, de worship, sei lá. O que acontece? Isso é legado. E existe uma diferença entre uns e outros. E eu estou aqui para estudar com você um pouco disso. Porque, de uma forma ou outra, todos nós teremos um futuro. O tempo passa para todos. E eu acredito que você não esteja, pelo menos até onde você percebeu, brincando de carreira. Não é? Então vamos lá. Vou seguir meu roteiro aqui. Muitos artistas simplesmente somem. Outros passam sua vida perseguindo o seu sonho. Alguns explodem. Alguns realmente estouram no mercado e você vê aquela loucura e é uma benção. E dos que dão certo, ou seja, que explodem, estou falando de explodem, pouco sobrevivem por décadas. O mundo está tão corrido que as pessoas trocam de moda muito rápido, trocam de aparelho celular muito rápido. As empresas de celular ficam guardando e escondendo a tecnologia para poder lançar novos aparelhos. A gente sabe que existe muito mais tecnologia que a gente poderia ter acesso, que ainda não tem, justamente por causa disso. A gente troca de rede social, a gente troca de artista. Um dia você gosta de heavy metal, outro dia você gosta de industrial, rock industrial. E dentro de cada um desses segmentos, cada dia você gosta de um artista. Só que algumas pessoas, algumas bandas ou artistas continuam na nossa mente. Por que os caras de antigamente como Led Zeppelin, Hendrix, de Purple, o próprio Queen, que tem um filme agora, muito massa, não assisti ainda, mas quero ver. Por que esses caras ainda existem? Por que esses caras fizeram história? E será que a gente está fazendo história ou a gente está fazendo parte de um cenário da história dos outros? Para que Deus realmente te chamou? Para ser coadjuvante ou para ser o ator? E é interessante você pensar dessa forma, porque a vida passa para todo mundo, mas algumas pessoas se destacam. Deus tem um chamado para todos, é claro, mas eu acredito que você não foi chamado para ser figurante nesse cenário do mundo. Você foi chamado para atuar e fazer diferença, trazer emoção, trazer transformação. O segredo dessas pessoas está justamente no porquê. E olha só que legal, tem um cara que eu vou indicar para vocês, chama Simon Sinek, ou Simon Sinek. Esse cara, ele fala muito sobre propósito. Os livros dele falam disso. E ele desenvolveu uma espécie de ferramenta que ele chama o Círculo de Ouro. Dá uma pesquisada que você vai achar. Fato é o seguinte, muitos fazem por fazer. Você pega um guitarrista, um ator, um cantor, faz por fazer. Porque é uma carreira, porque é promissor, porque vê outras pessoas enriquecendo, quer fazer também, acaba fazendo. Às vezes até estourando. A gente vê no cenário sertanejo que um artista tem dez donos. Ou seja, um artista, um cantor sertanejo que estoura hoje aqui, não pense que ele está rico. Porque ele é empregado de dez empresários que fazem suas vaquinhas para fazer estourar a carreira desse cara. Muitos desses caras são muito talentosos e outros são fabricados. Até aí, é assim que funciona. Qual o problema? Consome esse produto quem quer. Eu gosto de sertanejo. Acho massa. E eu consumo um produto bom. Não vou ficar querendo saber se é fabricado, se não é fabricado, se o cara ama. Porque, de fato, todo mundo vai contar a história que nasceu simples lá no meio do mato e não sei o quê. Mas quem é que vive isso mesmo? Isso é uma coisa que eu procuro. Estou usando o sertanejo como exemplo, mas poderia ser muitas outras coisas. Muitos fazem por amar fazer. Simplesmente querem fazer porque amam. Muitos sabem como fazem. O fato é que todos sabem o que fazem, muitos sabem como fazem, mas poucos sabem por que fazem. Essa é a questão. Por que fazem? Esses são os que não desistem. Aquelas pessoas que entenderam... Desculpa aí que eu estou com a garganta meio ruim. Ontem a aula de vocal foi demais, foi puxada e minha professora Alicia Butignol, ela extraiu realmente o máximo e eu fiquei muito feliz. E depois eu fui tomar café, por isso eu estou assim hoje. Não é culpa dela, não. É minha responsabilidade. Bom, se todos sabem o que fazem, muitos sabem como fazem, poucos sabem por que fazem. Isso é propósito. Esses são os caras que não desistem. Os caras que entendem a sua missão de vida. Então tudo que eles fazem na sua carreira, na sua vida, tem relevância. Tem o foco e tem o propósito de ajudar ao próximo, de trazer transformação para o meio. Entendeu? Agora, uma coisa que é muito legal você conhecer. As pessoas ouvem sua música, te veem, veem sua apresentação, não é? Mas elas se conectam com você. É como se a pessoa... Pensa que você é um vendedor. A pessoa compra o seu produto, mas ela quer conhecer você, o vendedor do produto. Para poder entender mais sobre o produto, ela precisa conhecer o vendedor do produto. Quando você compra um notebook Apple, você se conecta não com esse notebook, mas com a história, com a Apple, com o propósito e tudo mais. Com Steve Jobs e aí por diante, não é? As pessoas querem te conhecer, as pessoas querem entender as razões, os propósitos, a sua história, como é que você chegou lá. Se ela se conectar com você, com a sua história, com o seu propósito de vida, com a sua missão, com o seu ministério, ela vai virar um fã para sempre, um cliente fiel. É assim que se chama. E se você pensa assim, dessa forma que eu estou falando, você está no caminho certo. Se você não pensa dessa forma, procura entender melhor sobre isso, não crie crenças. Às vezes a nossa defesa é o ataque, às vezes a nossa defesa é pular fora, não querer saber daquilo. Não, é assim que eu sou e pronto. Procura saber mais sobre isso, porque pode ser que lá no fundo ou lá no final da brincadeira, você descubra que existe razão naquilo que eu estou falando para você. Como se imagina daqui a 20 anos? Quero que você faça essa pergunta. Como é que eu vou ser daqui a 20 anos? Como é que vai ser o meu ministério? Ou você não parou para pensar? Se você não parou para pensar, existe alguma coisa talvez errada nisso. Então é hora de você parar um pouquinho, analisar a sua vida. Como é que você vai ser conhecido? Como você quer ser lembrado? Porque você vai ser lembrado. E se você não for lembrado, aí está tudo errado mesmo. Tem aquela máxima que fala, falem mal, mas falem de mim. Isso aí não se apegue nisso. É melhor não falar de você do que falar mal de você. Mas ainda assim, é melhor falar bem de você. Não é? É melhor que você deixe uma história, deixe uma marca. O seu futuro depende do seu comportamento de hoje. Ou seja, a partir desse conteúdo que eu estou trazendo para você, o seu futuro começa hoje. Se você virar uma chave na tua mente, fala assim, eu quero viver pensando no meu legado. Eu vou viver o hoje, eu vou focar no hoje, mas com a visão de futuro. Porque no futuro eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca, eu quero fazer seguidores, fazer discípulos. Esse tem sido o meu propósito de vida. Deio, esse propósito tem sido meu. Eu tenho pensado assim. Então você pode mudar o cenário hoje, plantando um legado. É como se plantasse uma árvore. A árvore, quando você planta uma árvore, ela não vai crescer da noite para o dia. Às vezes leva anos. E a árvore lembra o legado. Porque o legado, ele leva anos para você construir. Mas se você pensar a cada dia, fazendo da melhor forma, sendo excelente todos os dias, explorando o seu melhor dentro daquilo que Deus te deu, você vai deixar um futuro melhor. E outra, a sua carreira vai ter longevidade. Não pense que o ministério, a carreira artística depende só do hoje. Se você... Às vezes a pessoa se contenta em entrar numa grande gravadora, mas daqui a 10 anos eu olho essa mesma pessoa sem gravadora e parece que o mundo caiu para ela. Por quê? Porque o seu foco está errado. Está pensando em gravadora, está pensando no sucesso. O sucesso é cumprir a missão. O sucesso é fazer valer a pena. O sucesso é deixar um legado. É sucessão. Então, pense nessas palavras. E outra coisa, lembre-se sempre que você é mais que música. Eu tenho a esperança de que este vídeo, este material tenha sido transformador para você. Eu espero realmente poder colaborar para que você mude uma chave na tua mente. Não pense apenas no hoje. Não pense na relevância em termos de curtida, de rede social. Porque isso não é relevância. Isso aí é só para alimentar a vaidade. A vaidade não enche a barriga. A vaidade não ganha vidas. A vaidade não transforma. O legado e o propósito, sim. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.